Fala galera, beleza? O que que fala com vocês é o mestre espalha diretamente do canal Ana Vaga Porque se está com Ana Vaga, mano Miguel Está no canal certo Está no canal certo Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal É um vídeo vlog na verdade E hoje galera é o seguinte Nós vamos mostrar aqui pra vocês algo muito legal que chegou pra gente E a gente queria demonstrar ou mostrar pra vocês Que eu tenho certeza que muita gente vai gostar Primeiro eu quero informar pra vocês Que o meu headset ele era muito paia, velho Muito lixo, lixo assim E ele estava moco de um vidro Eu só escutava som por um, tá ligado? Ele virou moco Então eu comprei, eu juntei um dinheirinho com o HR do canal É um dinheirinho E comprei um novo headset, a gente estava esperando chegar E de repente o headset chegou O headset chegou O headset chegou O headset chegou E bom, e agora vamos mostrar pra vocês algo que está... E galera, esse é o headset Cara chato, velho Bom galera, está aqui Eu não sei bem dizer a vocês De onde que veio esse negócio Eu sei da entidade Não, eu sei, eu sei, namoro Veio de muito longe Foi um preço bem... Made in China Foi fabricado na China Onde é que você leu isso? Não sei lá Você está mentindo, velho Você vê isso nesse caso? Bom galera, e a gente já tinha aberto Porque eu não... Eu não... Eu não aguentei Eu não aguentei, tá cara? Eu não aguentei de verdade Não sei isso na tua cara Não é uma espinha não? É Gente, é o seguinte Preste atenção aí, ó Assim fica melhor, né? É, velho Ó, 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 ó Eita, apareceu o carro Meu Deus, apareceu o carro, mano, amiga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, ó, ó Preto com azul Eu não gostei Quem não gostou vai chupar em bu Olha, gente Gente Mostra logo Não É muito legal Não Muito legal, velho Vai, vai Vamos mostrar pra galera Ele mostra de ver Nem faz É, é Porque eu fiz muito suspense Olha aqui, ó Vamos ver Olha, o papel Eu não quero papel Deixa eu mostrar Vê Vê pra cá Olha, né Vamos lá Bom Tem um papel aqui Vocês estão vendo o papel Porque os caras vão fazer um unboxing Aí ele faz Ó, aqui é o manual Que merda Que quer ver, mano Você não quer ver isso Olha pra quem Olha o que eu faço com o manual aqui Ó, limpo Meu É, mano, Miguel Galera, é o seguinte Olha isso, mano Esse aqui É o novo Mano, Miguel Eu tô mostrando a marca aqui, ó Foi fabricado pela Cotton Witch Esse é o novo Headset Personalizado 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 Do Mestre Spider Olha os produtos aqui da hora Agora com a licença vossa Olha o microfone, galera Gente É muito da hora Sério Nossa, mano Nossa, velho Fica um lindo, mozano Galera, e ele é o seguinte Ele vem tanto USB Por que eu tô falando com ele aqui no ouvido? Eu sei lá Ele vem tanto USB Como ele vem os plug-ins de áudio De mini headset Do fone e do microfone, beleza? Ele vem com um controlador totalmente massa, irado Que ele controla o volume E corta o som do áudio, beleza? Então muito da hora Eu espero que vocês tenham gostado Agora vocês vão ver Eu vou tirar o meu antigo E vou mostrar pra vocês, beleza? E vou colocar Esse aqui no local Que eu tô com pena Ó, galera Aqui no manual Vem a língua Inglês Chinês Ou é japonês Francês Arábia Deltas Italiana e Espanhol Cara, quem é que quer saber disso? Ai, meu Deus Eu quero Dê um negócio no meu pescoço Chega Calma É mentira, cara É mentira Cara, a gente vai mostrar pra vocês agora O meu antigo headset E agora o novo headset Como que vai ficar, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês Vamos lá, vamos lá Cara, a melhor coisa do mundo da minha infância É ele estourar isso aqui, ó Sai daí! Está colocado, galera Nosso headset Vem pra cá, mano, migão Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Porque realmente pra nós Vai ser muito massa Vai ser muito legal Nós vamos poder gravar os vídeos Isso, com mais qualidade Com mais qualidade, né, cara? Então, obrigado a vocês Por toda a parceria Que a gente faz Quase 4 mil inscritos, mano Isso é muito bom Só falta aí Pouquinha coisa Pra gente chegar a 5k E só depende de vocês A gente precisa da ajuda de vocês Muito obrigado Deixe seu like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Pra continuar fazendo crescer esse canal E espalha pra todos os seus amigos E estamos juntos É isso aí Manda migação Desperda, galera Então é isso, galera Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal E a noja Fui! Valeu, pessoal! Ei! Eu quero aparecer, velho! Valeu, gente! Até a próxima! Fui! Tchau, tchau!